Crime de ordenar despesas em fim de mandato exige especificações das obrigações assumidas. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado concedeu parcialmente habeas corpus para afastar a condenação do ex-prefeito de Biritiba, Mirim, Carlos Alberto Taino Jr. Ele havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pelo crime de ordenar despesa sem cobertura financeira em final de mandato, conforme prevê o artigo 359C do Código Penal. O político foi advertido seis vezes pelo Tribunal de Contas Paulista por não atender a lei de responsabilidade fiscal. Mas a sexta turma do STJ verificou que não foram preenchidos todos os elementos para incriminá-lo. O relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Jr., observou que tanto a acusação quanto a condenação pelo crime que o ex-prefeito supostamente cometeu devem especificar as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres do mandato que não puderam ser pagas no mesmo exercício nem no exercício seguinte. Apesar desse entendimento, a sexta turma, por unanimidade, concedeu parcialmente o habeas corpus para que o tribunal local retome o julgamento da apelação e verifique eventual enquadramento da conduta do ex-prefeito em outros tipos penais. Apesar desse entendimento, a sexta turma, por unanimidade, concedeu parcialmente o julgamento da apelação